Bom, 3 em 1 desta sexta abre aí uma polêmica, uma declaração do deputado Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo PSL, e ele comentou o memorando da CIA, que disse que o general Ernesto Geis, o presidente do Brasil, né, entre 74 e 79, sabia e autorizou a execução de opositores durante a ditadura militar. Em uma entrevista a uma rádio mineira, Bolsonaro comparou ordens de execução com dar um tapa no bumbum de um filho, abre aspas para o deputado, errar até na sua casa todo mundo erra, quem nunca deu um tapa no bumbum do filho e depois se arrependeu? Acontece, fecha aspas. Ô Vera, começo com você, mas com duas questões aí. Primeiro, o que você achou da declaração do deputado, e eu queria que você comentasse também sobre essa informação aí da CIA, qual a análise, enfim, um assunto que vem repercutindo muito também ao longo do dia. Vai lá. Então vamos começar pelo final, Patrick, vamos começar situando um pouquinho o nosso ouvinte, o nosso internauta, sobre esse memorando. É um memorando que veio a público agora, escrito por um agente da CIA e enviado ao Henrique Kissinger ali nos anos 70, em que ele diz que houve uma reunião entre o então presidente Ernesto Geisel, o então chefe do SNI, depois presidente João Figueiredo, e outros militares, em que se discutiu a continuidade de uma política de execução de adversários do regime nos porões ali da ditadura, com a anuência do presidente da República. Que isso já tinha acontecido no governo Médici, que teriam sido mortos 104 militantes no governo Médici, e ele queria autorização do Geisel para continuar com isso. o Geisel pediu para pensar, e depois anuiu com uma condição, que ele fosse informado e que o general Figueiredo autorizasse sumariamente, expressamente, as execuções. Algo gravíssimo, algo com o que não há como condescender, e o que torna a declaração do Jair Bolsonaro nada menos que hedionda. É uma declaração que não dá para dizer que ele exagerou, como diz a nossa pergunta ouvinte. Ele voltou a ser o que ele era, deram as 12 badaladas, e ele virou abóbora de novo. Estava tentando ser o Bolsonaro zen, Bolsonaro light, Bolsonaro liberal, e agora ele está mostrando o que ele realmente pensa, o que ele realmente é. Você comparar a execução de adversários do regime, sejam eles quem forem, nos porões com a anuência expressa de três presidentes da República durante um regime, isso muda o nosso entendimento, a nossa compreensão sobre o que foi a ditadura militar, muda de patamar, muda de categorização histórica, é um evento que se comprovado é gravíssimo, isso está ali documentado, nascia como um informe recebido pelo governo norte-americano durante a ditadura. Então o Bolsonaro mostra o que ele é, ele não disse só isso, de comparar com dar um tapa no mundo um filho, ele fala assim, quem nunca falou ali de canto, tem que matar mesmo, tem que bater, tem que esfolar, eu nunca falei, deputado Jair Bolsonaro, não conheço muita gente que fala, ainda bem, não tenho no meu convívio. E ele diz o seguinte, onde estão os 104? Se estivessem vivos, estariam fazendo companhia para o Lula em Curitiba. Nós não sabemos quem são essas pessoas, muitas pessoas que naquela época tinham um comportamento, mudaram para outro lado, mudaram de comportamento, nada é desculpa para justificar extermínios de nenhum lado, nem do lado dos opositores do regime, dos guerrilheiros, dos militantes, terroristas que sejam, como que se quiser chamar, e nem do lado da ditadura. Não dá, não dá para condescender com isso. O André Aza, suas considerações sobre esse tema, e claro também o que disse o Bolsonaro. Não vou falar sobre o Bolsonaro, lamento, mas não tenho tempo para isso. Me interessa imensamente, no entanto, a revelação relativamente ao Ernesto Gásio, que para mim, e aí é uma constatação óbvia, não representa nenhuma novidade. No entanto, é importante ressaltar, lembrar, a ficção criada ao longo dos anos no Brasil, por determinada história ou historiografia, e por muitos jornalistas, a ficção que criou um Gásio, uma espécie de ditador bonzinho, esclarecido, luminoso, aquele que comandou a abertura, a distensão do regime. Não é isso? Não é isso que a história conta, que os livros nos contam diariamente? Qual é a lógica disso, né? Você tem pelo menos três presidentes militares associados à violência, o Costa e Silva, o Médici e o Figueiredo, presidentes aos quais meu avô serviu como ministro, esses associados à linha dura. E no meio, entre eles, o Ernesto Gásio, que escolheu o Figueiredo como seu sucessor. O Ernesto Gásio é uma espécie de gênio associado ao Gouberi, estrategista, tentando acabar com a violência, controlar os cachorros. Essa mentira, que nunca me enganou, prosperou durante muitos anos, inclusive porque determinada esquerda brasileira, Lula e Dilma, muitas vezes, elogiaram o Ernesto Gásio indiretamente, ou o período Gásio indiretamente. É muito parecida a política econômica do final do governo Lula e do governo Dilma com a ideia, inclusive estatista, do Ernesto Gásio. Então, essa associação, quase uma paixão pela política industrial, estatista, dos grandes investimentos, dos militares, especificamente do Gásio, especificamente na Petrobras, onde ele tinha muito poder, isso criou uma ideia que fez com que um ditador, como qualquer um dos outros, passasse para os livros de história e para as reflexões jornalísticas, como um ditador bom. É um troço genial, mas que cai por terra agora, já vai tarde. O que você acha, Marcelo Madureira? Eu quero dar aqui um testemunho pessoal e a bem da verdade histórica. Eu fui militante do PCB, Partido Comunista Brasileiro, mais de dez anos. Não confundam nunca o PCB com o PC do B, da Chandira Feghali, por exemplo. O PCB, desde o golpe militar, já no seu congresso em 1965, já propugnava, em contraponto, contrário a uma parte da esquerda brasileira, essa toda que está no poder hoje, que defendia a luta armada, o terrorismo e o foquismo, como uma forma de luta correta para se derrotar a ditadura militar. Ao contrário, o PCB, o famoso partidão, o Partido Comunista Brasileiro, que eu até hoje tenho com muito orgulho de ter pertencido, uma excelente escola de quadros, aprendi muito lá, com gente boa e gente ruim, ele propunha e propugnava que, ao contrário, a volta à democracia, a derrota à ditadura militar, deveria se dar no campo político. E, por isso, o próprio partidão foi isolado, como um partido direitista, como um partido que não estava, digamos assim, defendendo os interesses da classe operária. Em contraponto ao MR-8, ao PC do B, a Polope, aos trotskistas, todos que enveredaram equivocadamente para o caminho do terrorismo, da luta armada. Então, é preciso que as pessoas saibam disso para fazer essa distinção. Muito bem, isso em 1974, das eleições de 1974, para senadores e deputados federais, o PCB, o Partidão, organizou uma grande articulação nacional que fez com que os candidatos da oposição ao regime militar, ou seja, do MDB daquela época, não esse MDB de hoje, o MDB daquela época, derrotasse a Arena, a Arena, que eram os partidos militares de norte a sul. Aí, meus amigos, é que começou a cair a ditadura militar no Brasil. A partir dessa derrota, articulada pelos comunistas brasileiros, ligados ao Partido Comunista Brasileiro, ao tradicional PCB, fundado em 1922, pelo Astrogildo Pereira. Muito bem, esse PCB, inclusive, hoje é, digamos assim, o filho dele, o filho de Leto, a continuação dele se dá pelo PPS, que é o partido hoje, o Partido Social Democrata, o que mostra que os comunistas também, alguns, não todos, evoluem, do ponto de vista político. Agora, só para deixar isso bem claro, com relação a essas revelações desse documento da CIA, já vou procurar ser o mais breve possível, mas isso comprova o seguinte, em 1975, por acaso, no ano que eu entrei para o Partidão, o que aconteceu? Os órgãos de repressão brasileiros dizimaram, assassinaram, inclusive, esquartejando, esquartejando, é isso que vocês ouviram, todos o Comitê Central, todos os dirigentes do Partido Comunista Brasileiro, que não estavam fora do Brasil, que não estavam no exílio, né? E aí eu cito alguns nomes, se o Jair Messias Bolsonaro não sabe, eu vou lembrar a ele, o Davi Capistrano, o Walter Ribeiro, o José Romã, Luiz Maranhão, o João Marcena Filho, José Montenegro de Lima, Célio Guedes, Fued Saad, entre outros, entre outros, porque alguns pretendentes, já alguns militares da reserva, estão colocando em dúvida esse documento da CIA, mas meus amigos, infelizmente para vocês, o Estado americano, o Estado no sentido amplo do termo, ele não é igual ao Estado brasileiro, lá, as coisas são reveladas, são trazidas as causas, eu presto, inclusive, hoje eu sou um liberal, hoje eu me considero um liberal, não renego ao meu passado, assim como nunca reneguei aqui, o fato de ter feito campanha para o Hércio Neves, eu acho que a política é isso, política é trajetória, é reflexão, quando eu vejo que eu estou errado, eu mudo, entendeu? Mas eu tenho muito orgulho desses anos que eu devotei, parte importante da minha juventude, por um ideal, por combater uma ditadura militar que foi derrotada, deste jeito, pela política, e não através da violência da luta armada, que curiosamente, dona Dilma Rousseff, era uma das mais ferrenhas defensoras, e acabou presidente da República do Brasil, e deu no que deu, só para pegar esse exemplo, desculpem pela extensão e pelo desabafo. Não, está certo. Bom, vamos seguir... Deixa eu fazer uma observação aqui, Patrick. Claro, vai lá, Adriana, por favor. Por favor, que é o seguinte, uma das desgraças, das misérias do regime militar, do período militar, com exceções, exceção que contempla o Marcelo Madureira, sem dúvida nenhuma, é que boa parte daqueles que lutavam contra a ditadura militar brasileira, não lutavam por democracia. Isso, e o Marcelo Madureira deixou isso claro, isso precisa ficar muito evidente, sempre, permanentemente. Um dos problemas é que havia, naquela ocasião, um contingente imenso de pessoas dos dois lados, lutando por modelos diferentes de ditadura. Quem pegou em armas, quem radicalizou, quem fez terrorismo, não guerrilha, terrorismo, não lutavam, e os documentos mostram isso. Tem aí, por exemplo, vários, são centenas de documentos dos grupos terroristas, mas há, por exemplo, o mini manual de guerrilha do Marighella, que vai virar filme agora, o Marighella negro, que não era negro no filme, vai ser negro, toda a criação de um mito, ou a cultivação de um mito deletério, nocivo, esse pessoal não lutava por democracia, lutava contra o regime militar, por outro tipo de ditadura, e isso precisa ficar claro, e dito permanentemente, inclusive aos mais jovens, para que não sejam seduzidos por projetos autoritários de quaisquer lados. Alguma coisa, Vera? Não, é isso, concordo com o André Asa, só acho que isso não dava ao regime licença para matar, e também, eu sei que nenhum de nós aqui acha isso, mas pelo jeito o Jair Bolsonaro acha, e o que torna a declaração dele ainda bem bizarra. São belíssimas palavras do André Asa. É muito, é muito, é muito mais grave matar usando o aparelho de Estado, em nome do Estado, é muito mais grave, é outro, é outro peso, precisa ficar claro isso. Claro. do André Asa. do André Asa.